Vem aí se a pará pra ver Se o crente louva ou vai no lugar Se ele me orgulha, não passa, não mexe Deus não pode honrar Mas se ele louva na tripulação Ele sente o rosto no pé Deus se levanta, me honra, me honra O crente fiel Uma hora, dois